O SNIS, lembra do SNIS? Informações sobre o saneamento. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho, um pouco mais detalhe e navegar um pouquinho sobre esse sistema de informação, tá bom? Então, a gente usou uma aula, né? Eu fiz uma aula, como vocês lembram, de mapeamento de indicadores, né? Os indicadores eu peguei do SNIS, né? Alguns falam SNIS, outros SNIS, né? Eu falo o SNIS. Então, se você clicar aqui no SNIS, né? A coleta de dados é feita anualmente, tá? Só que é sempre o ano anterior. Então, por exemplo, vai ter a coleta de dados do ano de 2021 e vai ser baseada no ano de 2020, né? Que nem o imposto de renda, né? Quem aí, não sei se alguém aí faz o decoleta do imposto de renda, né? É sempre do ano anterior. Então, a gente fala do ano base, do ano de referência. Então, como é que funciona? As concessionárias, por exemplo, a Sabesp ou as prefeituras, elas são obrigadas a enviar os dados pro SNIS. É como se fosse uma tabela padrão, padronizada. E aí, os funcionários da companhia, né? Que opera o sistema de água e esgoto no município, ele tem que preencher essa tabela. Estou simplificando, tá? E aí, envia pro SNIS. E aí, vai ser compilado. E aí, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os dados daquele ano. Então, como a gente pode ver aqui, né? Ele fala o seguinte, ó. A coleta de dados, que começou no dia 6 de abril, e vai até dia 31. Ou seja, esse é o prazo que as concessionárias, as prefeituras, têm pra enviar os dados pro SNIS. Aí, depois, os colaboradores do SNIS vão fazer o que se chama da compilação, né? Vão compilar os dados, juntar tudo, e aí montar, né? Disponibilizar aí as informações em forma de gráfico, ou pra você poder baixar as tabelas. E o SNIS, ele é dividido em quatro categorias, né? Que eu falei pra vocês que são os quatro eixos do saneamento básico, né? Que são o quê? Água, esgoto, coleta de resíduos sólidos, e o quê? Manejo de águas pluviais, né? Água da chuva, as gatos, né? Então, como é que funciona? Se a gente clicar aqui no SNIS, né? Ele vai falar o seguinte, ó. Que o SNIS é o maior e mais importante sistema de informações do setor de saneamento básico, né? Ele é dividido em águas e esgoto, manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, né? O SNIS, ele foi criado em 1996, né? Pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, tá? Então, o que interessa pra gente é coletar os dados. Coletar não, é visualizar e interpretar os dados, né? Geralmente, com trabalho escolar, com uma pesquisa, ou com um relatório técnico, tá? Ou até mesmo, como eu mostrei, em fazer os mapas, tá bom? Então, como é que você pode navegar aqui no SNIS? Então, você vai vir aqui no SNIS e aí você pode navegar pela série histórica, né? Se eu pintar aqui em série histórica, ele vai abrir aqui a série histórica e eu posso pesquisar os anos anteriores, né? Anteriores a 2019. Então, eu posso escolher aqui pelo serviço. Então, por exemplo, eu quero trabalhar, por exemplo, com água e esgoto, né? Água e esgoto. Aí eu posso vir aqui, ó, informações e indicadores agregados. Clica aqui. E aqui eu faço o filtro, né? O que eu quero. Então, por exemplo, aqui é para quem vai trabalhar com... É um trabalho, assim, um pouco mais detalhado. Quem vai trabalhar com fazer análise visual ou trabalhar com estatística, né? Aí aqui você vai trabalhar na parte de dados. Você vai baixar os dados que você quer. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um ano de referência. Está vendo aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero baixar o ano de 2015, por exemplo. Certo? 2015. Aí aqui, ó, ano de referência, abrangência, né? O que eu quero pegar? Aí eu quero pegar regional, local. Por que local? Porque aqui local, eu vou pegar o tipo de serviço. Aí eu quero pegar, por exemplo, o serviço de água, né? Os indicadores de água. Região. Eu venho aqui na região e escolho aqui, primeiramente, a região, tá? Por exemplo, Sudeste. Para trabalhar com município. Sudeste. Estado. Está vendo? Ele vai abrindo os campos. Então, eu quero trabalhar em São Paulo. Tá? Ah. Prestadores, né? Prestadores aqui são as companhias. São quem opera o sistema de saneamento. Geralmente são as concessionárias, como o SADF, né? Sanepar, em Paraná. Ou as prefeituras, né? Que a gente fala que geralmente é... As siglas geralmente é DAE na prefeitura. Quer dizer, Departamento de Água e Esgoto ou SAI. Secretaria de Água e Esgoto. Vai depender da cidade, tá? Mas geralmente é DAE ou SAI, tá? Então, aqui, por exemplo, Estado. Eu quero aqui São Paulo, beleza? E aí eu quero continuar, tá? Quero continuar aqui com o prestador. Então, aqui, eu tenho que filtrar por prestador. Então, no caso aqui, por exemplo, eu posso digitar aqui, por exemplo, SABEX. Tá? Então, aqui, ó... Eu vou ter que, ó... Marcar todos. Vou tirar aqui. Só tem Mauá, né? Então, por exemplo, pro ano de 2015 só tinha Mauá. Eu posso pesquisar também por municípios. Eu acho mais fácil. Você clica em municípios. Então, aqui, ó... Informações e indicadores municipais consolidados. Clica aqui. E aqui você escolhe, ó... Eu quero município com informações de água e esgoto. Estão de referência. Ah, eu quero 2015. Mesma coisa. Região. Sudeste. Estado. São Paulo. E aqui é melhor. Eu posso escolher um município ou vários, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó... Vou pegar aqui, por exemplo, São Paulo. Né? São Paulo. Tem o código dele aqui do código do IBGE. Né? Esse código aqui. É... 355.030. Certo? E aí, eu quero também, por exemplo, Guarulhos. Vou pegar aqui, ó... Guarulhos. Então, aqui apareceu pra mim. Guarulhos e São Paulo, por exemplo. Esses dois. Eu quero continuar. Aí, aqui é o mais importante, ó... Quais são os indicadores que eu quero trabalhar? Né? Quais são as informações que eu quero? Então, eu quero pegar aqui, ó... Eu quero pegar, por exemplo, ó... É... Indicador... Informações de água. Só de água eu quero. E aqui, ó... Ele vai abrir pra mim, ó... As informações. Então, por exemplo, ó... Eu quero saber, por exemplo, quantos moradores são atendidos com o abastecimento de água. Entendeu? É o indicador da AG001. Ah, eu quero saber quanta quantidade de ligações. O que são ligações? Quantos imóveis, né? Quantas casas são abastecidas. Tá? Então, é o AG002. Ah, eu quero saber o comprimento, a extensão total da rede de água que tem no município. Então, aqui, ó... A AG005, ó... Extensão de rede de água, né? Ah, eu quero saber o volume produzido. Ou seja, quantos metros cúbicos foram produzidos naquele ano, né? Então, aqui, ó... É... Volume de água faturado. Faturado é o que a companhia cobrou da gente, como cliente, né? Volume consumido. Ou seja, quanto que a gente gastou, né? Micromedido. Micromedido. Micromedido quer dizer o quê? É o que marca ali no nosso hidrômetro de cada casa, né? Então, olha só que interessante. Se eu pegar o volume micromedido, tá certo? Ou por... Um exemplo... Um exemplo aqui hipotético. É... O município inteiro é muito mais que isso. Mas, ou por... Ele micromediu em 2015, vai mil metros cúbicos. É muito mais que isso. Por exemplo. Só que ele micromediu lá o que passou no hidrômetro, mil metros cúbicos. Só que a Sabesp produziu mil e duzentos. Ou seja, saiu do reservatório lá mil e duzentos e foi micromedido. Ou seja, foi lido mil. Então, a gente vai ter uma diferença aí de duzentos, né? Essa diferença é chamada de perda. O que que é perda? Perda é o vazamento. A gente pode ter perda real ou aparente. Perda real são os vazamentos na tubulação. Perda aparente é quando são, por exemplo, erros de medição. Quando você tem gato, né? Por exemplo, uma tubulação clandestina que tá indo pra uma comunidade. Então, você tem um vazamento, tá? Então, é comum ter vazamentos nos municípios. Isso é normal. O problema é que não pode ter um valor muito grande. Mas ter um valor muito grande quer dizer que tem algum problema aí de falta de gestão, né? Ou operacional, alguma coisa do tipo. Então, enfim. A gente pode aqui, por exemplo, baixar várias informações. Então, por exemplo, eu quero baixar aqui só como exemplo, tá? Eu vou desmarcar tudo. Eu quero saber qual é a população atendida. Quanto que é a extensão de água, tá certo? E quanto que é a quantidade de ligações. Então, eu quero essas três informações, beleza? Depois tem mais alguma coisa interessante aqui, ó. Extensão de rede de água, volume de água produzido, tá? Aí aqui, ó, eu vou consultar, certo? Consultar. Ele vai girar a tabela pra mim. Tá vendo aqui, ó? Ó. E aqui, olha que interessante, ó. Ele girou a tabela. Então, cada linha é o município. Então, no caso, Guarulhos e São Paulo, né? Ele fala aqui pra mim o prestador. O prestador é quem opera. Então, no caso lá. Atualmente, hoje em Guarulhos é Sabesp. Mas, na ocasião, era o próprio SAI. Olha lá. Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Então, é da própria prefeitura de Guarulhos. São Paulo, Sabesp. Então, aqui, ó. Olha que interessante, ó. Eu tenho aqui os indicadores. Tá vendo aqui, ó? A G1, ó. População atendida. Então, em Guarulhos, em 2015, 1 milhão e 300 mil pessoas eram atendidas. Tá? Peló. Com, 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 atendidos prejuízes. Em São Paulo, em São Paulo, 11 milhões e 200. Quantidade de imóveis em Guarulho, mais ou menos 360 mil cabos, né, imóveis. São Paulo, quase 3 milhões, 2 milhões e 900 mil, quase 3 milhões. Extensão de rede de água, né, olha só, em São Paulo, 21 mil quilômetros, né, o que daria 21 milhões de rede de água, né, enterrada e abastece as nossas cabos. Em Guarulho, 2 mil quilômetros, né, 2 mil e 200 quilômetros. Volume de água produzido, né, em Guarulho, né, o que foi produzido aqui em Guarulho foi 10 milhões e 946, tá certo? Em São Paulo, 923, só que aqui, ó, esse indicador tá, tem que indicar por mil, tá, por mil, mas desculpa. Então, aqui, na verdade, teria que ser 10 mil vezes mil, né, só que aqui a gente encontra uma discrepância, né. Olha só, como é que Guarulhos, que tem quase 10 vezes menos gente que São Paulo, produziu 10 mil metros públicos por ano e São Paulo produziu só 932? Então, tem algum erro aqui, provavelmente, né, porque não tem como, né, o valor aqui tá muito foda, tá? Então, essa planilha, eu poderia fazer pra esgoto ou também exportar, né, então aqui, ó, eu posso aqui, ó, girar planilha. Quando eu clico em girar planilha, ele fala aqui, ó, download, ele vai fazer aqui o download, tá certo? Aí aqui eu posso abrir a planilha, tá certo? Olha que legal. Ele abre aqui em modo bruto, né, e aí eu tenho que formatar, né, deixar a tabela bonitinha, tá? Só que, além das informações, eu posso também exportar os indicadores, né, lembra que eu mostrei pra vocês alguns indicadores lá, por exemplo, indicador de... Deixa eu abrir um mapa aqui pra gente relembrar. Lembra desse mapa aqui que a gente fez, né? Foi um indicador, né, um indicador de abastecimento de água urbana, né? Então, aqui a gente fez esse mapa, né, lembra? Esse aqui foi um indicador que eu baixei lá do CINIS, né, e a gente foi espacializei, né? Eu fiz a espacialização, eu joguei aqui nos municípios, né? Esse aqui foi o de atendimento de água pra 2019, só que a gente fez também pro esgoto, lembra? Ó, a gente fez pra esgoto também. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá em medida em porcentagem, né? Quantos porcento da população é atendida, né? Então, esse aqui de esgoto, atendimento de coleta de esgoto. E nós temos também o que a gente fez de tesíduo, né? Quanto de lixo é coletado, tá? Então, a cor verde, né? Verde vermelho. Tá? Lembra? Então, esses valores aqui são indicadores, tá? Indicadores. O que é um indicador? Indicador é um índice. O objetivo do indicador é ele ter uma escala e ele vai mostrar, né? Quanto que é aquele valor. Geralmente tem um valor mínimo ou um valor máximo, tá? Diferente de uma informação. Uma informação, ela tem uma unidade de medida, por exemplo. Extensão de rede, quilômetros. Quantidade de casas. Unidade, mil casas. Dez mil casas. Volume, metro cúbico. Então, geralmente o indicador, ele é uma, geralmente ele é uma forma, uma equação. É uma informação dividido por outra informação. Aí você vai ter um indicador, tá? Geralmente a informação é o dado, a gente chama de um dado bruto. É um dado que por si só, ele já fala alguma coisa. Indicador não. Então, geralmente é, por exemplo, por exemplo aqui, ó. Resíduo sólido, ó. Tá mostrando aqui, ó. Quanto que é o resíduo coletado de quilo por pessoa por dia. Então, quanto de lixo por dia é coletado por pessoa. Tá vendo? Então, aqui é por, fala per capita, né? Por cabeça, por morador. Então, cada indicador vai ter uma unidade diferente, tá? Geralmente é quilo por metro, metro cúbico, são duas unidades de medida. A informação não, o dado bruto não, é só uma unidade só, tá? Então, aqui eu baixei, eu fiz o mesmo processo de baixar aqui os indicadores, tá? Então, você pode baixar. Vamos voltar? Vamos fazer de novo? Município, tá? Vamos pegar aqui o município, informações de indicadores. Vamos pegar, por exemplo, ó, municípios de informações de resíduos, por exemplo. Olha, eu posso pegar os três aqui, ó. Resíduos, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, nome de referência. Vou pegar 2019, tá? 2019. Região. Vamos pegar, por exemplo, uma região diferente. Vamos pegar, por exemplo, o sul. E eu vou pegar o Paraná. Paraná. Paraná, vamos pegar aqui a tal que é Curitiba. Tá? Então, eu vou clicar aqui. Certo? Ó, o código aqui dela do IBGE. Continuar. E aqui eu coloco os indicadores. Tá vendo? Assim, ó. Ó. O que ele tá falando? Então, eu quero indicadores. Eu quero indicador aqui, ó. Indicador operacional de água. Indicador operacional de esgoto. E aqui tem, ó. RS quer dizer resíduos sólidos, tá? Eu quero indicador sobre coleta domiciliar e pública. Então, eu escolhi as famílias. Aí, aqui vai ter uma infinidade, ó. Vai ter 43 indicadores. Eu não quero tudo isso. Então, eu vou desmarcar. Beleza? Então, aqui, ó. Quero o índice de coleta de esgoto. Coleta é o que... É só... É só que recebe o esgoto, né? Aí, quando... É antes de chegar na ETI. O tratamento é depois da ETI. Então, eu vou pegar aqui o índice de coleta. Índice de tratamento. Beleza? Vamos pegar aqui o índice de atendimento. Vamos pegar o diabo aqui, ó. Esgoto. Coleta aqui. Vamos pegar aqui o coleta aqui, ó. Taxa de cobertura de serviço de coleta domiciliar da população urbana. Aqui, ó. Massa coletada per capita em relação à população urbana. É tanto... É tanto indicador que a gente até se perde. Massa de resíduos domiciliares e públicos coletadas per capita em relação à população atendida. Então, eu vou querer esse cara aqui. Aqui, ó. Densidade de... Ó, índice de macronutição. Índice de atendimento urbano de água. Que é o atendimento global. E mais. Índice de perdas na distribuição. Tá, perdas. Em porcentagem. E eu vou tirar isso aqui, ó. Índice de... Quer dizer... Índice de atendimento urbano. Porque, às vezes, o município pode ter área rural também. Então, aqui é esse IN023. É só a região urbana. Então, se você quer representar o todo, a cidade inteira. Você tem que pegar isso aqui, ó. Índice de atendimento total. Tá. Índice de atendimento total. Olha só. Tem índice de floretação. Quanto que aplicou de flor na água, né? Quando sai da eita. Tá. Vamos ver se a gente tem uma outra coisa aqui interessante. Ah, vamos pegar isso aqui, ó. O IN020, que é extensão de rede por ligação. Quanto que tem de rede na cidade, rede de água, dividido por ligação. Quer dizer que quanto maior esse número, mais adensado é a cidade, né? Mais próximo do centro nós vamos estar, né? Regiões afastadas, vai ter uma baixa extensão. Como é que esse índice não é tão interessante? Vamos pegar um outro aqui, ó. Índice de... Ah, isso é interessante, ó. Consumo médio per capita, né? Vamos pegar isso aqui. Certo? Então, eu tenho seis indicadores, certo? E vou consultar. Só pra Curitiba. Beleza? Então, tá aqui, ó. Eu tenho aqui a linha, que é o município. Então, lá em Curitiba, atendido pela Sanepar, companhia de saneamento do Paraná, Sanepar. E aqui, ó, cada coluna é um indicador. Olha que legal. Vamos baixar. Download. E aí a gente abre aqui. Lembrando que quando você baixa a tabela, ele vai baixar nesse formato aqui, CSV, tá? Então, ele não baixa em .xls, que é do Excel. Você tem que salvar, tá? Então, é interessante a gente salvar aqui, ó. Aqui. Salvar como. Procurar. Sei lá. É, Curitiba. Sim. Olha que interessante. Aqui dá um... Em total, não interessa, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó. Vou quebrar aqui. Ó, ficou muito grande, ó. Mas, olha só. Aqui é o prestador. Eu vou tirar. Eu sei que é Curitiba. Aqui eu vou também tirar o código. Interessa analisar os dados, né? Então, olha só. Quanto que é... Quanto que Curitiba tem coleta de esgoto, né? 94% da população tem coleta de esgoto. É um indicador muito bom, né? Muito bom. Só 6% da população de Curitiba não tem esgoto coletado. Nossa, é um indicador excelente. Tratamento. Olha que legal. 100%. Quer dizer o quê? Todo esgoto que chega na ETE, ele é tratado. Então, 100%, 94% é tratado. Também é um indicador excelente. Consumo médio per capita. Aí, olha, eu não sei... Aqui é em porcentagem, né? Indicador de atendimento, beleza. Dá para entender. Agora, por exemplo, consumo médio, eu não sei a unidade de nível. O que é? É litro por casa? É litro por pessoa? É litro... É método cúbico por pessoa por dia? Então, eu preciso saber. Então, eu preciso saber a unidade. Ele não mostra. Então, eu volto aqui. Beleza? E aqui, ele... É até mais fácil analisar por aqui, ó. Olha lá. Ó, indicador também, porcentagem. Olha só. Ó. O IM022, consumo médio per capita. Litro habitante dia. Então, olha só. Em Curitiba, se gasta... Cada pessoa gasta por dia uma média de 157 litros. Olha que legal. Menos que o 200, né? É a média. Percentual, né? Índice de perdas, 26%. Então, quer dizer o quê? De cada 100 litros que sai lá do reservatório, lá em Curitiba, certo? 100 litros. Se perde 26 litros, a cada 100 litros. Ou seja, vai arredondando aí, vai sair 100 litros do reservatório, vai chegar na nossa casa, no bairro, 74 litros. 26 se perde aí no meio do caminho. É um indicador médico, né? Considerando que no Brasil vai de 10, de 20 a 40, 45%, está na média. Não está nem tão alto, nem tão baixo. Atendimento, esse aqui é o quê? Atendimento total de água. Então, olha só. 100%. Quer dizer o quê? Todos os curitibanos, eles têm 100% de água abastecida. Ou seja, teoricamente, ninguém lá sofre um problema de falta de água. Todo mundo é atendido com água. E aqui, IN028, quanto que é o lixo coletado por pessoa por dia? Então, é coletado por dia, por pessoa, quase um quilo. 920 gramas, né? Então, olha que legal. A partir daqui, a gente consegue fazer comparações, né? A gente consegue gerar, comparar um município com outro. E aí, você vai ter aí uma infinidade aí de aplicações, né? De acordo com o que você precisar, tá? Só que essa parte aqui, a parte, como eu posso dizer, ela é a parte mais de pesquisa, tá? Só que o seguinte, ele tem um painel, que ele fala painel de saneamento, que ele mostra também o mapa, já que fica bem mais intuitivo. A interface é bem mais amigável para você interpretar os dados, tá? Então, essa aqui é a série histórica. O que é série histórica? Você escolhe o ano que você quer, o ano de referência que você quer trabalhar, tá? E você pode também baixar o planilho. Explicado isso, vamos voltar aqui para a página inicial. Aqui eu vou fechar, tá? E olha que legal. Eu tenho também aqui o diagnóstico 2019. Então, esse diagnóstico aqui, você vai ter cadernos, né? Que a gente fala de cadernos temáticos, que vão fazer um resumo sobre toda a situação de cada serviço do Brasil, tá? Então, aqui, eu tenho aqui o diagnóstico de água e esgoto. Se eu clicar aqui o diagnóstico completo, ó, visualizar, ele vai abrir aqui o PDF e vai mostrar para mim, ó, tem 190 páginas. Ele vai mostrar para mim como está a situação de saneamento de água e esgoto no Brasil, no ano de 2019. Então, nada mais é do que um resumo, né? Explicando aqueles indicadores, né? Todos aqueles indicadores disponíveis lá na série histórica, tá? Então, ele tem aqui o livro de gráficos, a introdução, né? Então, ó, ele... Aqui é um relatório, né? Um relatório que mostra como foram coletadas as informações, ó. Como os indicadores foram calculados, a série histórica, aqui, ó. Identificação das amostras, tá vendo? Então, aí é que a gente vai ter os indicadores, né? Explica aqui cada indicadora. Sistema de medição, né? Então, aqui, ó. Sessão de rede de água por ligação, ó. São os indicadores, tá vendo? Aqui tá mostrando por região, né? Sul, sudeste. Então, aqui são os indicadores, ó. E N quer dizer um indicador, né? Ó. Então, aqui, na verdade, a gente faz um resumo, né? As regiões do... Olha lá. Ó. Quadro 6. Nível de atendimento com água e goto dos municípios. Então, por exemplo, ó. Em 2019, água, né? No sudeste, ó. 91% da população do sudeste era atendida com água. Lembra que eu falei que a região norte é crítica, ó? Só 57% é atendida com água, né? A população total. Quando eu falo população total, é urbana e rural, né? Quando você vai pra urbana, o indicador sempre aumenta, né? Porque a área urbana já tem a infraestrutura, tá? Coleta de esgoto, tá vendo? Então, olha a coleta de esgoto, ó. Olha no norte, só 12% do esgoto é coletado, né? É um indicador muito baixo. No nordeste, 28%. Ó. No sudeste, 80% da população tem esgoto coletado, né? No sul, 46%. Se você considerar o indicador urbano, né? Aí já aumenta, né? Sempre vai aumentar. Então, aqui você tem um resumo, né? Ó. Tem alguns mapas aqui também, ó. Mas esse aqui, tanto pra água e esgoto, como também pra resíduos sólidos e águas pluviais, tá? Deixa eu te dar uma olhada aqui nas águas pluviais. Infelizmente, as informações de águas pluviais, elas são deixadas de lado, né? Elas são... Elas não têm a devida atenção, tá? Por quê? Porque, geralmente, as prefeituras, elas têm um controle muito fraco, né? Muito controle, assim, muito frouxo das águas pluviais. É pra começar pelo cadastro. Aqui em São Paulo, a responsável... Quem é responsável pela manutenção e controle das águas pluviais é a prefeitura. Mas se você, por exemplo, for fazer uma obra, numa rua, numa avenida, e pedir lá na prefeitura o cadastro da rede, ou seja, eu não falo cadastro, é se tem rede de água... Um rio canalizado passando por ali. Pode demorar meses pra você conseguir essa informação. E, às vezes, não tem, tá? Se você, por exemplo, pede um atestado, né? De rede na Sabé, pra fazer uma obra, você quer saber se tem rede ali na porta da sua casa. Em uma semana você consegue o atestado, né? Com gás. Gás canalizado, três dias. Então, a prefeitura, ela tem um controle muito fraco, né? E muito incoerente das gás. Falta muita informação. Então, infelizmente, dos quatro serviços, né? Água, esgoto, coleta de lixo e águas pluviais, infelizmente, as águas pluviais são deixadas por último. Tá? Elas só têm importância quando a área alaga. Quando uma área alaga, uma área inunda, aí é importante. Mas quando é a época de chá, não é a importância. Certo? Mas o mais legal, né? Não é nem a série histórica e nem o diagnóstico. O mais legal é esse cara aqui, ó. O painel. Esse é o mais legal. Por que o painel? O painel, você pode ter o painel do setor de saneamento que o painel de indicadores. Infelizmente, o painel não permite você ver. O painel é de forma visual, gráfica. Não permite ver nos anteriores, só. Seria muito legal se tivesse para escolher o ano aqui. Mas o painel do setor de abastecimento, ele te dá um panorama geral, né? O panorama geral é bom, né? Ele te dá um panorama sobre como está a situação do saneamento no Brasil, né? Então, olha que legal. É bem fácil de interpretar, né? Então, por exemplo, no Brasil, existem 210 milhões de habitantes, por esses 210, 178 estão na ordem urbana, né? A gente vai ter aí umas 20, quase 30 pessoas, um pouco mais de 30 milhões de pessoas morando em área rural, né? O Brasil tem 5.530 municípios, e no Brasil existem 10 mil, mais 10 mil prestadores de serviços, entre empresas públicas e privadas, né? 94% do saneamento no Brasil é operado por empresas públicas, né? As acionárias e prefeituras. 6% é operado por empresas privadas, tá? Um exemplo, né? Um exemplo aí muito emblemático é na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, né? Onde toda a cidade é operada pela empresa privada, tá? Então, aqui, ó, população total, né? Eu falo aqui, ó. No Brasil, 204 milhões de pessoas são atendidas com água, tá? Esgoto, 178 milhões de pessoas, tá? Resíduos sólidos, né? 183 pessoas são atendidas com resíduos sólidos, tá? Olha que legal, ó. Atendimento com rede de água, né? No Brasil, em 2010, 81% da população era atendida. Aí foi pra 2019, aumentou 3%, né? Uma melhor. Esgoto. 46% da população era atendida com esgoto. Em 2019, aumentou pra 54%. Então, quer dizer que teve um avanço, né? Aí, de quase 10% no esgoto, né? Aí, a população urbana, 53% saltou pra 61%, tá? Coleta de lixo, tá? 93% da população brasileira é atendida com coleta de lixo, né? Em 2019, diminuiu. Olha que dado interessante, ó. Diminuiu, né? Diminuiu aí menos de 1%. Por que diminuiu? Provavelmente falta de investimento, né? E também a população cresceu demais, e aí faltou a terra sanitária pra dispor aí todo o lixo coletado, tá? Isso é população total. Pra população urbana, aumentou um pouquinho, né? 1,5%. Tá? Legal, né? E aqui eu consigo filtrar também por região. Olha que legal. Então, por exemplo, eu quero filtrar só São Paulo. São Paulo. Aí ele vai dar as mesmas informações só pra São Paulo. Tá vendo, ó? Em São Paulo, no estado de São Paulo, existem 45 milhões de pessoas, né? Dessas 45 milhões. Quase todas são atendidas com água, né? Esgoto também, né? Ele fala aqui, ó. 87% dos municípios possuem sistema de drenagem. 8% dos municípios possuem sistema unitário. Isso, né? Com esgotamento. 1,8% não possuem sistema de drenagem. Se eu clicar aqui, ó. Olha só, ele dá mais informação ainda. Olha que interessante, ó. Uma setinha aqui, ó. Um de dois, né? Hidrometação. O que quer dizer hidrometação? Quantidade de ligações e imóveis conectados na rede, né? Em 2010, 99% dos imóveis estavam conectados. Em 2019, aumentou 0,1%. Né? Ava potável, né? Disponibilizada. Ava potável disponibilizada. Não contada ou perdida. Só as perdas, né? Como eu falei das perdas. Perdas reais, perdas aparentes. Tá aqui, ó. Qual é o índice de perda? No Brasil, 39%, né? Quase 40%. Em São Paulo, um pouquinho menor. 34%. 35%, né? Um pouquinho menor. Né? Do esgoto gerado, quanto foi tratado? Em 2010, foi tratado em São Paulo 50%. Em 2019, foi tratado 68%. Aumentou 18%. Né? Municípios com coleta seletiva. Em 2010, nós tínhamos 253 municípios no estado de São Paulo com coleta seletiva. Em 2019, aumentou para 362. Isso aumenta aí de 2%. Tá? Então, aqui é tudo informação sobre... Aqui, ó. Gestão de risco, né? No estado de São Paulo. 41% dos municípios fazem monitoramento de dados hidrológicos. O que é dado hidrológico? Monitorar quanto que chove anualmente na região, né? 59% dos municípios em São Paulo não possuem mapeamento de área de risco. O que é área de risco? Área de alagamento, área de inundação, área com risco de deslizamento de terra, né? Áreas com risco de erosão. Então, tudo em relação ao risco físico, né? 19% dos municípios possuem sistema de alerta de risco hidrológico. Ou seja, vai ter uma chuva muito forte. A prefeitura vive, tá? Olha que interessante. Então, aqui eu posso filtrar para outros estados, né? Vamos pegar, por exemplo, um estado aí do Nordeste, por exemplo... Sei lá, a Bahia, por exemplo. Ó. Ó. Na Bahia, ó. Na Bahia, ó. A Bahia, ela tem um índice de perda maior que São Paulo. Um pouquinho maior, né? 40%, 19%. Na Bahia, ó. Só 19, 25 estados da Bahia tem coleta seletiva, né? Contra os entes de São Paulo, né? O esgoto na Bahia gerado, 10% foi tratado. Em 2010, 40% foi tratado. Em 2019, teve um aumento de 7%. 47%. Então, é legal aqui que a gente consegue, né? Ver as informações de forma bem, assim... Bem fácil. Olha que legal. Quanto foi recuperado de resíduos RSU? Quer dizer, resíduos de suave do urbano. Na Bahia, quanto que foi recuperado na coleta seletiva? Foram recuperados 40 mil toneladas de resíduos, né? Em 20 unidades de triagem, né? Dessas 40 mil toneladas, 38 foi recuperada, foi reciclada, tá? Interessante, né? Então, aqui, ó. Eu posso, por exemplo, eu tenho aqui os painéis por serviço. Então, aqui, ó. Se eu clicar em água, por exemplo, ele vai dar informação... Esse do Brasil aqui, painel geral, né? Esse aqui é o geral. Mas eu posso dar uma... Ir mais a fundo. Então, por exemplo... Ah, não. Eu quero saber só, por exemplo, de São Paulo. Só informações sobre água. Beleza. Eu clico na gotinha aqui, ó. Tá? Ó. Abastecimento de água. Olha que interessante, pessoal. Dá pra filtrar por ano, só que a partir de 2015. Por que a partir de 2015? Se eu não me engano, até 2015, o envio das informações era opcional, era facultativo. E as empresas, né? As prestadoras de serviço, não sofriam sanções, multas, né? Por não enviar a informação. A partir de 2015, foi obrigatório. E além de ser obrigatório, se não manda, não parece uma multa, né? É taxada, ó. Você não enviou as informações, vai ter que pagar aí uma multa. Então, por isso que desde 2015 as informações foram se completando, foram melhorando a confiança dos indicadores, tá? Bem, muito bonito, né? Muito ilustrativo. Só que aí tem a pergunta, né? Professor, eu posso confiar 100% nesses indicadores, né? Ou seja, esse indicador que tá mostrando aqui, ó, por exemplo, ó, ó, no Brasil o consumo médio de litro por habitante por dia é 153 litros por dia, por habitante. Quanto que essa informação é real, né? Aí, querida da conspiração, né? Então, pessoal, dá pra confiar 100% no que tá aqui? Não dá. Eu não confio. Por quê? Porque, infelizmente, como tudo, né? Existe, né? Adulteração. Então, o que que acontece? A gente tem que ser realista. Alguns indicadores aqui, muitas vezes, são inflacionados, são superestimados, né? Indicadores que puxam vantagem, eles são superestimados. Indicadores que puxam pra prejuízo, eles são subestimados. Então, às vezes, o que pode acontecer aqui? Pode ter manipulação de informação. Ou, às vezes, o índice tá desatualizado. Então, por exemplo, às vezes o cara tá... Por exemplo, imagina uma prefeitura lá no interior, por exemplo, sei lá, que é uma cidadezinha bem pequena aqui, que não é operada pela Sabesp, né? Que é operada pela prefeitura. E, assim, a prefeitura não tem controle de nada. Não tem como a prefeitura saber todos os indicadores. Então, é muito, como a gente fala, é muito na base do... Na estimativa, né? Pra não dizer chutado, chutônico. Tem muito indicador que é chutado. A realidade é essa. Então, quando você pega uma empresa séria, como, por exemplo, a Sanepar, a Sabesp, né? A Constituição lá de Minas Gerais, a Embasa, da Bahia... Quando você é um funcionário grande, você pode confiar no dado, né? Porque tem uma equipe técnica que trabalha com isso, né? Tem funcionários que dedicam meses só pra fazer esse trabalho de informação, coleta de informação. Agora, em prefeituras pequenas, não tem como. Não tem equipe. Não tem funcionários suficientes pra rodar, né? Imagina lá no Nordeste, né? Que você tem municípios com 4 mil habitantes em áreas gigantescas, que dão 5, 6 vezes o município de São Paulo, né? Então, tem lá 10 mil quilômetros quadrados, 20 mil quilômetros quadrados. Não tem como. Não tem como rodar, entendeu? Imagina que tem uma comunidade que fica 50 quilômetros do centro, uma comunidade rural lá no Pará. Você acha que a prefeitura vai até essa comunidade fazer a vistoria, fazer a fiscalização? Não tem como. Não tem dinheiro. Então, muitas vezes, esses valores, esses indicadores, muitas vezes, eles não mostram como é a realidade, tá? Infelizmente, tá bom? Mas, assim, é melhor ter uma noção do que não ter nada, né? Tudo isso aqui é estatística, pessoal. Tudo isso aqui representa como o nosso país é. Se você não tem informação, você não sabe. Você não sabe como que tá andando o país, como que tá o perfil dele, tá? Por isso que é muito importante a gente ter os indicadores, né? De tudo. Sem o IBGE, indicador de quando choveu, tudo. Tudo que é indicador é bem-vindo. Por quê? Porque a gente tem uma noção, não que seja perfeito, mas a gente tem uma noção de como que tá a realidade, como que o país tá andando, tá? E eu, como professor, né? Vocês, como aluno, a gente tem que exigir que todas as informações têm que ser compartilhadas. Nada pode ser escondido, nada pode ser guardado. Tudo tem que estar disponível pra gente, né? A gente faz imposto, então a gente tem o direito de saber como que tá as informações do nosso país, né? Ou da nossa cidade, enfim. A gente tem o direito de saber, tá? Então, aqui, beleza. A gente tem aqui, por exemplo, voltando, né? Pavo acessimento. Eu posso escolher, por exemplo, o ano. 2015, por exemplo. Ó, o valor muda. Tá vendo? Então, aqui é bem didático, né? Bem... Olha que interessante. Nós temos também os investimentos, né? Quanto foi investido? Quanto foi de grana injetado no sistema de água no Brasil? Em 2015, foi injetado, em 2015, 5 bilhões, quase 6 bilhões de reais em água. Ah, eu quero saber, eu quero saber em São Paulo. Dá pra fechar em São Paulo? Eu acho que não dá. Aqui é só pro Brasil, infelizmente. Ah, quanto foi injetado em 2019? Ó, 2019 foi injetado 5 bilhões e 76 reais, né? Ó, índice de atendimento total de água, né? Fica dividido por estado, por região, né? Sudeste, sul, nordeste, norte, centro-oeste, tá? Vamos pegar alguma informação aqui de esgoto? 2019. Em 2019, quanto foi injetado de dinheiro pra esgoto? 4 bilhões de reais, né? Em 2019, 5,3 bilhões. Tá? É, índice de atendimento de esgoto, ó. População total atendida, 110 milhões, né? Metade da população. Índice de atendimento total do esgoto no sudeste, 79%. Sul, 46%. Sabe por que no sul é baixo? Não é porque é ruim. É porque lá no sul, existe muita fossa, fossa séptica. Então, no sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Porto Alegre, tem muita fossa séptica. Então, o esgoto não é coletado. Ele é disposto diretamente na fossa. Tá? O indicador é baixo. Norte, ó. Norte é o pior indicador, ó. 12% do esgoto é coletado. No Brasil inteiro, quanto que a gente tem de rede de esgoto, rede coletora? 354 mil quilômetros, vamos ver de água. A água fala? Não fala, né? A extensão de rede de água. A gente pode ter uma noção de esgoto, ó. Quanto que cresceu a rede de esgoto ao longo do tempo, né? Então, ó. Se a gente pegar 2015, ó. Existiam 234 mil quilômetros de rede no Brasil. E 29 milhões de ligações. Quanto que foi para 2019, né? De 29 milhões de ligações, foram para quantos? 34, né? Quase 5 milhões de ligações a mais, né? Vamos ver aqui resíduos sólidos? A lixeira? População total atendida, né? Então, olha só. No Brasil inteiro, 102 milhões de pessoas foram atendidas. Com serviços de coleta de lixo. Sudeste, não é o que fez por cento. O norte é o menor, 84%. Municípios com cobrança, né? Ou seja, municípios que cobram o serviço de coleta de lixo. Ó, aumentou de 40, ó. Municípios com cobrança, 1663. Então, no Brasil inteiro, de 5.530 municípios, 1.600 municípios cobram o serviço de coleta de lixo. Quanto que foi a despesa total, né? Dos municípios, 24 bilhões no Brasil inteiro foi arrecadado dos moradores da população para fazer o serviço de coleta de lixo. Quanto que ficou por habitante, na média? Quanto que a gente gastou ainda, cada brasileiro gastou por ano com lixo? Eu estou a uma média de 140 reais. Então, quase 140 reais. Quanto que é coletado de lixo, né? Por dia. E por pessoa, 99, 1 quilo. 0,99, 1 quilo. Tá? Vamos ver aqui, águas especiais? Ah, vamos ver aqui, ó. 2019. Vamos pegar o indicador aqui, ó. Ah, isso é legal, ó. Como que é disposto o lixo no final, né? 64% aterro sanitário. 12%, que é o marrom, lixão. A gente tem uma parcela aí significativa de... No Brasil ainda existem 1.114 lixões ativos, né? Aterro controlado, 580. Aterro controlado é um nome bonito para o lixão. Aterro controlado é aquele lixão, assim, melhorado. Mas, de longe, ideal mesmo para aterro sanitário. Tá? Mas vamos pegar aqui, por exemplo, ó. 2015. Vamos pegar 2015 aqui. Então, por exemplo, ó. Em 2015, vamos pegar aqui, ó. Em 2015, 138 milhões de pessoas eram atendidas no Brasil com coleta de lixo. 130 milhões. Vamos marcar esse número. Para 2019, quanto aumentou? De 138 milhões. Aumentou para 192. Quase 4 milhões de pessoas a mais atendidas com coleta de lixo. Tá? Em 2015, quanto que cada brasileiro gastou com lixo? 117 reais. Em 2019, em 2019, 137. Tá? Em 2015, em 2015, existiam 23 mil catadores trabalhando com coleta de lixo. Na coleta seletiva. Em 2019, quanto que valeu esse número? 31 mil, né? Fazer informalidade. Então, quase... Quanto? De... 23 para 11? 8, né? Quase 8 mil catadores a mais. Tá? E por último, vamos ver aqui a nuvenzinha com a chuva, que são as águas pluviais. O que oferece de informação para a gente? Olha que interessante, ó. Quanto que o brasileiro, em 2019, gastou para fazer a manutenção de serviços de águas pluviais, né? Às vezes, córregos poluídos, galerias entupidas, né? Inclusive, por causa do lixo, né? Muito lixo entope as galerias. Então, cada brasileiro gastou aí, por ano, 20 reais. Muito pouco, né? Sabe o que eu falei que é sempre deixado por último? Olha aqui, ó. Quanto que gastou? Esgoto, ó. Lixo. Resíduo sólido, ó. Gastou por ano. Gastou por ano. Quanto que gastou? Tive o valor aqui, né? Sempre, aqui, ó. Sempre... Ah, isso não vou botar. O que é o botão? É resíduo sólido. Ó, resíduo sólido foi gasto 140 reais por brasileiro, né? Agora, com água de chuva, foi gastado uns 20 reais. Seis vezes menos, né? Então, como que eu falei que é delegado a segundo plano, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. D, M, A, P, U. O que é D, isso? Drenagem e manejo de águas fluviais, né? Drenar é captar, é escoar a água. A água que chove na cidade, vai pro rio, tá? Manejo, manejo é manutenção, né? É você fazer manutenção. A obra de melhoria, né? Aumentar a largura do rio. Só que, ó. 34% dos municípios possuem cadastro técnico. Lembra que eu falei? O que é cadastro técnico? Cadastro técnico é a planta que mostra por onde está passando a rede, né? A tubulação. É chamado cadastro técnico. Tem cadastro técnico de água, de esgoto, de gás encanado, fibra ótica. É tudo o que a gente chama de interferência. Interferência são as linhas que passam na rua pra... Servem como utilidade pública pro morador. Então, é água, esgoto, gás encanado, o que mais? Fibra ótica, né? Pra internet. Telefonia, né? Às vezes, é tubulação de energia, é fiação de energia subterrânea. Então, tudo que é fiação, que é um serviço público, né? É chamado de, a gente fala de cadastro técnico, é a planta. Que vai mostrar por onde está passando a rede, tá? O que mais a gente fala aqui, ó? Investimento per capita, né? Quanto foi investido? R$25,00. E quanto foi gasto? R$19,00. Olha que interessante, ó. 63% dos municípios no Brasil são pavimentados. Tem as suas ruas pavimentadas. 15% dos municípios possuem rede ou canal subterrâneo, né? Rio canalizado. 15% dos municípios possuem solutões de drenagem natural. 34% dos municípios possuem cadastro técnico, né? Então, vamos pegar essa informação aqui, ó. Olha só. Em 2019, 4% dos municípios no Brasil estão sujeitos à inundação. Vamos pegar em 2015, ó, em 2015, 4%, né? Ó, em 2015, 260 mil pessoas foram desabrigadas por causa de eventos ideológicos importantes, né? Então, por aqui a gente consegue ter uma noção, né? Então, por aqui a gente consegue ter uma noção, né? 100% de esgotamento, 100% de coleta de lixo, né? É uma meta, né? Quem sabe um dia a gente consegue, tá? Então, é isso, pessoal. Queria mostrar pra vocês aqui os sininhos. Eu acho que esse vídeo aqui vai ser importante aí mais pra frente. Tem que trabalhar em fazer uma faculdade, trabalhar na área ambiental. Como eu falei, não é perfeito, né? Tem sim uma alteração de informação, como tudo. Mas não deixa de ser importante a gente conhecer, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Não, professor, eu só tenho uma colocação a fazer. Esse eu consegui mexer aqui, é. Nessa plataforma, o Sinis é bem legal. É bem legal. E é bem como o senhor falou, ela não é perfeita, mas ajuda, né? Falta muitos dados, né? Falta muitos dados. Vocês vão ver aqui que quando... Quem for trabalhar, quando você baixa a informação do município, você vai ver que vai ter muito indicador em branco aqui, tá vendo? Isso não vai estar assim, ó. Não vai ter nada, né? Quer dizer, o município não mandou a informação, né? Acontece. Acontece. Tá? A gente tá sujeito a isso. Não tem como você trabalhar em cima, né? Então, olha assim, a minha sugestão. Quando você estiver em um tempo, Pesquisem aqui. Dê uma pesquisada, né? Quem mora aí na cidade, dá uma pesquisada pra ver como é que tá a situação do saneamento onde você mora, né? Saber o que foi feito, o que precisa fazer, e ter uma noção aí de como que tá andando a cidade de onde vocês moram. É interessante, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, eu vou baixar aqui, como sempre, a lista de presença, né? Está baixado. E aí, a gente volta amanhã. Amanhã, eu vou falar sobre tratamento de esgoto. Eu tenho que terminar a apresentação, beleza? Amanhã, a gente faz a aula de tratamento de esgoto. Vou dividir em duas aulas, porque é uma aula um pouquinho extenso, tá bom? E aí, a gente entra, terminando esgoto, a gente entra na parte de resíduos sólidos, tá? Aterro sanitário, colapso seletivo, depois um pouquinho. Beleza, pessoal? Tudo bem? Hoje, muita gente faltou, hein? Dez pessoas só. Tá? Beleza, pessoal. Então, eu vou encerrar aqui, tá bom? Boa noite a todos. Não descanso. Tá?